Música Jora seu Deus menino E as vaquinhas vão mugindo Lindor, 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 Nailon Merry, Merry, Merry Cristo Cristo, Cristo, Merry, Merry Esta noite olham por nós Anjos cantam lá do céu Cadeirinho me dá lame Passarinho de manhã, né? Cantam, hum, hum Tudo tão bom Papai Noel Bom mundo do céu Já nasceu o Deus menino E as vaquinhas vão mugindo Lindor, 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 Nailon Merry, Merry, Merry Cristo Cristo, Cristo, Merry, Merry Esta noite olham por nós Anjos voltam lá do céu Cadeirinho me dá lame Passarinho de manhã, né? Cantam, hum, hum Tudo tão bom Papai Noel Bom mundo do céu Música 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 Música